E em crente já se desviando E o mundo amando, perdidos estão Aceitam o modernismo e o conformismo no seu coração Em muitas igrejas se vê divisão contendo em falta de união A palavra é a doutrina, ser de santo Deus ensina Fugir do pecado e da confusão A palavra é a doutrina, ser de santo Deus ensina Fugir do pecado e da confusão Deus usa o rio e enche de poder Ele se consagra e vive em oração Quando ele clama ao Deus que ele ama Ouve o seu clamor Ele luta mas espera a hora Viva a glória com o Salvador Deus usa o rio e enche de poder Ele se consagra e vive em oração Quando ele clama ao Deus que ele ama Ouve o seu clamor Ele luta mas espera a hora De ir para a glória com o Salvador Ele luta mas espera a hora De ir para a glória com o Salvador Irmãos continuem lutando Não se desanimem com as provações Em breve termina a batalha Vamos ser levados para a linda mansão Ao som da última trombeta Anjos vão recolher o povo de Deus Vamos ser arrebatados E nossos corpos transformados Para ser levados por Jesus ao céu Vamos ser levados por Jesus ao céu Vamos ser arrebatados E nossos corpos transformados Para ser levados por Jesus ao céu Deus usa o rio e enche de poder Ele se consagra e vive em oração Quando ele clama ao Deus que ele ama Ouve o seu clamor Ele luta mas espera a hora Deus usa o rio e enche de poder Ele se consagra e vive em oração Quando ele clama ao Deus que ele ama Ouve o seu clamor Ele luta mas espera a hora De ir para a glória com o Salvador Ele luta mas espera a hora Ele luta mas espera a hora De ir para a glória com o Salvador Ele luta mas espera a hora De ir para a glória com o Salvador Ele luta mas espera a hora De ir para a glória com o Salvador Obrigado.